Tá gravando aí? Tá gravando aí? Com esse vídeo eu queria fazer um desabafo e algumas considerações. Eu tava analisando as estatísticas do meu vídeo no YouTube, dos meus vídeos, e é impressionante. Existem vídeos meus ali que tem mais de mil visualizações, só que as pessoas não dão like, poucas pessoas dão like, e muito menos se inscrevem no canal. Eu acho muito engraçado isso. Se a pessoa não der um dislike, é sinal que ela gostou. Simplesmente poderia ter colocado like lá, que isso estimula muito a gente. A gente vê que os vídeos que a gente tem feito, tem feito sentido pra alguém. Essa é a minha esperança, né? Que as pessoas aprendam com aquilo que a gente fala ali, porque muitas vezes a gente fala de uma maneira mais direta, mais franca, e aí abrange muito mais pessoas. Só que o tema que eu falo, muita gente não gosta, né? Que é saúde e segurança, manter a pessoa viva. Aí quando eu vejo youtubers que falam de assuntos relacionados a sexo, a piada, a zoação, tem milhões de visualizações, tem milhões de compartilhamentos. Aí a pessoa tira a camisa e fica se mostrando, filma até no banheiro, gente. Olha só. Eu tenho cuidado de olhar a iluminação, o próprio áudio. A gente aprende aí com os youtubers, né? O cuidado que a gente tem que ter com a iluminação, com o áudio, com os fundos dos nossos vídeos. E aí eu vou olhar lá, nada. Então, aqui um desabafo. Um desabafo meu aqui. O que a gente precisa fazer para as pessoas se fixarem no assunto? Eu só falo de saúde, segurança e meio ambiente. Você quer mais coisa que a gente precisa hoje? Olha só com esse coronavírus o que está acontecendo com a gente. Nós não temos mais liberdade para ir na rua. Nós estamos com aquele receio. Onde está esse vírus? Será que ele me pega ali na esquina? Será que ele me pega ali no restaurante? Será que ele me pega ali na padaria? Será que se eu respirar esse ar comum? Porque hoje, na cidade que eu moro, as autoridades já dizem que ele está se proliferando comunitariamente. Não precisa mais de um motivo para contaminação. E aí, como é que fica? Será que isso não é um motivo importante para a gente poder se precaver? Olha só que interessante. Eu estava vendo agora ali o nosso ministro da Saúde, o Mandetta, junto com a sua equipe, dando um pronunciamento e ele disse que o Brasil, nós que somos da área, a gente sabe, o Brasil fabrica muitos EPIs de qualidade. A própria 3M aí, que é líder do mercado, Safety, Air Safety, uma série de outras marcas que fazem respiradores, no caso de luvas, né? Em alguns casos, luvas descartáveis. Que o Brasil mandou agora um pedido de 2 milhões de unidades para a Itália, que a Itália está precisando, e 2 milhões de unidades daria para um dia só no sistema de saúde da Itália. Olha só que precário. Coisas importantes. O Brasil pode ser um ponto de equilíbrio para todas essas questões de EPIs, de equipamentos de proteção individual, para o mundo inteiro. O Brasil está recebendo pedidos o tempo todo. A gente tem visto aí nas reportagens. Então, olha só que importância que nós temos, que esse assunto tem para a vida do ser humano. E agora mais ainda, com esse coronavírus. Então, eu deixo aqui o meu protesto com relação ao que o ser humano, o que a população brasileira tem dado importância. Essas questões banais de sexo, de tiração de sarro, ou das questões de saúde mesmo, como um todo. Tá bom? Então, tá aqui. Se você gostou, deixa o seu like. Se você não gostou, deixa o seu comentário aí. Que aí eu volto e a gente fala de outra maneira, ou outro assunto que você queira. Só que, não se esqueça, segurança é assim que se faz, e eu faço. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto